Primeiro, bem-vindo a todos. Muito feliz de reiniciar nossas atividades do fórum, ainda que um pouco à distância, mas acho que não vai haver perda nenhuma de qualidade por conta dessas ferramentas de videochamada. Talvez haja alguns problemas técnicos, vamos dizer assim, durante o nosso fórum, mas a gente resolve rapidamente. Mas para que isso funcione bem, é preciso que a gente entenda algumas regras no funcionamento dessas ferramentas. A primeira delas é que, se o áudio de cada um estiver aberto, ninguém vai ouvir absolutamente nada de ninguém. Não interfere no outro, corta a voz do outro. É por isso que a gente manteve todos os microfones imudos. E aí, para que a gente possa coordenar essa discussão no final das apresentações, cada um que quiser falar, se manifestar, coloca o cursor em cima do próprio nome e aparece uma mãozinha. E aí a mãozinha fica visível para a rede, que é o coordenador do grupo. E aí ele vai dando a palavra a cada um de vocês individualmente e cada um em ordem, para não haver confusão. Então, basicamente, essa é a regra. Nós teremos quatro apresentações. O tema é muito interessante, é um tema voltado, obviamente, para todo o nosso foco hoje, que é o COVID e as doenças cardiovasculares. Adriano, Gustavo, Ritch e Maurício fizeram a revisão de tópicos separados, mas basicamente está vendo as literaturas no último mês. Porque tudo o que nós sabemos surgiu basicamente no último mês. Então, acho que vai ser interessante, nós vamos sair daqui com um conhecimento mais aprofundado e mais atualizado sobre a associação de infecção no coronavírus e a doença cardiovascular, o sistema cardiovascular. Adriano vai começar falando sobre a relação entre o COVID e os fatores de risco cardiovascular, muito mencionados como elementos prognósticos na infecção. Depois, Ritch vai trabalhar um pouquinho sobre o tema de complicações cardiovasculares agudas, o tipo de envolvimento que eles podem causar no sistema cardiovascular. Depois, Gustavo falará um pouquinho sobre uma controvérsia que tem surgido muito. Todos vocês devem ter recebido mil ligações. a respeito do uso de inibidores da enzima em conversão e bloqueadores de receptivo da angiotensina no contexto dessa pandemia, particularmente durante a infecção. E por fim, Maurício vai falar sobre os potenciais efeitos cardiovasculares negativos da cloroquina e droxcloroquina. E aqui tem um tema provocativo, se isso é mito ou é verdade. Então, acho que a gente vai ter uma sessão muito interessante e a gente pode começar. Vou chamar então o Adriano para essa apresentação. O microfone já está aberto, Adriano. Olá, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim? Todos ouvindo, Adriano. Não vão poder falar, não. Ah, perfeito. Mas está ouvindo, né? Então, a parte que me cabe é COVID-19, fatores de risco cardiovascular. É um tema interessante. Eu fiz a revisão dos principais trabalhos aí nos últimos dois meses e vou espanar sobre isso. Chamo a atenção desse primeiro trabalho aqui, publicado na New England. Foi um trabalho desenvolvido em Wuhan. Foi o epicentro da epidemia. Nesse trabalho foram vistos 1.099 pacientes, sendo a maioria da província do Wuhan. 152 hospitais foram analisados com 1.099 pacientes. O interessante é que 3,5% dos pacientes eram cuidadores de saúde, 43,9% diretamente de Wuhan e 73% dos pacientes contactantes de Wuhan. Essas aqui são as características dos pacientes. O interessante, a primeira coisa é que a média de idade 47 anos com a média de idade baixa. A maioria dos pacientes se enquadravam na faixa de 15 a 49 anos e esses pacientes, nessa amostra, tiveram doenças, uma doença severa, sim, em 41% dos casos. Entretanto, o endiponte combinado, que é morte, ventilação e UTI, realmente foi na faixa etária maior. de 65 anos. Vocês olham aqui, esse endiponte é um endiponte combinado dos pacientes que precisavam de ventilação mecânica UTI, pacientes realmente mais graves. Mas vale a pena ressaltar que essa faixa aqui de adulto jovem, ela foi bastante acometida. Bom, aqui é mostrando que realmente muitos pacientes moravam dentro de ORAN. Outro dado importante que eu chamo a atenção é a febre na admissão dos pacientes. Não espere febre. 43% dos pacientes apenas apresentavam febre. E a febre, nesses pacientes, a maioria é abaixo de 37,5%. Então, a febre é um dado, mas ela não exclui a doença. Outro dado interessante é congestão nasal em apenas 4,8% dos pacientes. Isso é um dado interessante porque o vírus, ele tem tropismo para a via aérea inferior. Tendo congestão na coriza, isso em todos os trabalhos é maior que 5%. Praticamente afasta. Tosse é um sintoma bastante frequente em torno de 70% dos casos. Aqui as comorbidades. Aqui começa a nossa parte. vocês vão ver que em todas as revisões comorbidades, a hipertensão encabeça a comorbidade mais frequente. Nesse trabalho, 15% dos casos. A segunda comorbidade mais frequente é o diabetes, 7,4% e a doença coronariana 12,5%. Quando você tem hipertensão, além de ser o mais frequente, ela confere na maioria das vezes um pior prognóstico. Dos pacientes que tiveram um endoponte combinado ruim, que é a ventilação, morte e terapia intensiva, 25% dos pacientes tinham hipertensão. Bom, esse dado é um dado importante, é extremamente importante. Esse foi o trabalho de mais impacto que teve. É o trabalho mais comentado, com certeza. E mudou a crise internacional. Por quê? Porque na epidemia H1N1, hipertensão não aparece como fator de risco. O vírus influenza não aparece como fator de risco de hipertensão. E quem leu a recomendação do Ministério da Saúde da PISA, hipertensão passou a ser considerado fator de risco. Bom, aqui é outro trabalho publicado. Esse trabalho, ele não foi da província da província de Wuhan, não foi do UF-Centro, foi na província de Jiangsu. Temos aqui 80 pacientes, um número menor de pacientes. Mas o que é que podemos tirar desse trabalho? Justamente as comorbidades, o fator de risco. Os pacientes mais, a comorbidade mais frequente foram a doença cardiovascular e cerebrovasculares, 31% dos pacientes. é que ele não divide nesse trabalho exatamente qual é a comorbidade. Bem, o segundo mais frequente é a diabetes, doenças endocrinológicas. Interessante desse trabalho também é, preste atenção aqui, HIV, pacientes com HIV 0%, ou seja, nenhum paciente com HIV foi contaminado. A minha pergunta é, será que o uso dos antirretrovirais reduz a infecção pelo COVID? E outro detalhe importante, DPOC, 0%. Então, na minha cabeça, a princípio, os pacientes com doenças respiratórias seriam a comorbidade mais importante, mas não é verdade. Você pode ver que sistematicamente todos os trabalhos do DPOC, asma, doenças respiratórias como um todo, elas têm uma incidência muito baixa, curiosamente. e curiosamente hipertensão é disparado o fator mais importante. Temos outro trabalho aqui, também publicado, em que fora de URAM são 62 pacientes, né? O que é que podemos tirar desse trabalho? Justamente a incidência maior de hipertensão. Hipertensão como doença, como comorbidade, é a comorbidade mais frequente. seguido de diabetes e as outras doenças, doenças cerebrovasculares, doenças hepáticas, também apareceu aqui como importante. Bem, esse trabalho aqui foi publicado no Lancet, um trabalho importante, também recente, todos os trabalhos são recentes, 191 pacientes estudados, esse trabalho foi em URAM, o que é que é importante desse trabalho. Mais uma vez, a comorbidade mais frequente, em 30%, foi a hipertensão, curiosamente, e a hipertensão conferiu também uma mortalidade alta. Nos não sobreviventes, os que morreram, 48% dos pacientes eram hipertensos. Indo na, como o segundo mais frequente, temos diabetes e a doença carótica coronariana, em 8% dos casos. Observem que doença pulmonar, 3% apenas dos casos, isso eu não esperava. bem, aqui, notem que, até agora, na infecção por influenza, por exemplo, ICC é uma coisa extremamente importante, tanto a gente está no trabalho agora de vacinar precocemente os pacientes pós, por exemplo, infarto. Então, é uma coisa importante, mas notem que, até agora, na infecção por COVID, as cardiomiopatias não foram citadas, insuficiência cardíaca, por exemplo. o foco realmente é hipertensão, porque hipertensão é um fator tão importante, algumas teorias existem para isso aí. Vamos adiante, esse trabalho é um trabalho também importante, eu acho o mais importante, ele traz algumas respostas, foi publicado no JAMA, um número de pacientes pós, também, 187 pacientes, também, de Wuhan, vamos analisar, porque esse trabalho tem coisas novas. A coisa velha é que a hipertensão foi a comorbidade mais frequente, 32% dos casos. Segundo, diabetes também, a gente já sabia. Doença coronariana, 11,2% dos casos. Mas aqui surgem as cardiomiopatias, aparecendo pela primeira vez como citada de um fator de risco para um prognóstico pior. Então, o que é que esse trabalho traz de novo? Além dessa cardiomiopatia, esse trabalho chama atenção aos níveis de troponinas, e isso foi fundamental. Ou seja, troponina elevada, troponina alterada, pior prognóstico. E qual foi o tipo, o grupo de pacientes que teve maior troponina? Foi justamente os pacientes que hipertensos. reparem aqui que troponina elevada, 63% dos pacientes que tinham troponina elevada era hipertenso. Curiosamente, pacientes com doença coronariana, eles, 32%, mostrando que, na verdade, a troponina elevada, o mecanismo, na maioria das vezes, não é infarto agudo do miocárdio. Inclusive, era um fator que eles checavam se o paciente estava tendo um síndrome coronariana agudo ou não. Então, essa troponina elevada, na maioria das vezes, é secundária à reação inflamatória, muitas vezes relacionada à tempestade de focinas. Diabex, também a comorbidade que sempre aparece, troponina elevada em 30% dos casos. Interessante aqui, o DPOC, que a gente esperava, não, o paciente do DPOC e tudo. Não. 2,1% dos casos apenas de DPOC. Bem, esse quadro, esse gráfico aqui desse trabalho é importantíssimo. Não basta só ter o fator de risco, hipertensão, cardiopatia, doença coronariana. O que define o prognóstico é a de troponinas. Observem aqui, se o paciente tem uma doença cardiovascular e tem a troponina elevada, a mortalidade é altíssima. Mas uma coisa boa, se o paciente foi hipertenso, por exemplo, que é o pior fator de risco, mas ele tem a troponina normal, isso se iguala muito aos pacientes que não têm doença cardiovascular e tem troponina normal. ou seja, se ele tiver doença cardiovascular e esse marcador for negativo, que é a troponina ultratensível, a evolução dele é uma evolução boa. Se o paciente não tem doença cardiovascular, não tem hipertensão, cardiopatia, doença coronariana e tem uma troponina elevada, o prognóstico dele também não é bom, a mortalidade é uma mortalidade alta, certo? Então, esse gráfico aqui, ele é um gráfico bem ilustrativo, mostrando que a troponina é fundamental em associação com os fatores de risco do coração. Alguns pontos importantes desse resumo desses principais amigos, hipertensão, doença coronariana e cardiomeopatia são fatores de risco para a covid-19. É fato isso. Sendo que hipertensão é de longe o mais citado, o motivo para isso não sabe bem o certo, será que os pacientes hipertensos usam IECA e o BRAI e isso aumenta a mortalidade? Isso é uma dúvida, Gustavo vai falar sobre isso. Algumas teorias que a hipertensão provoca doença teresclerótica, doença teresclerótica reduz a perfusão pulmonar e isso dificulta a defesa é outra teoria. Outra teoria é a questão da tempestade de citocinas que no paciente hipertenso essa ativação seria maior. Então, isso aí vai depender da base de pesquisa para ter essa resposta. A doença coronariana é um fator de risco mas não é menor por exemplo de jabec e ela parece ter um impacto mais na infecção de influência do que na infecção pelo covid-19. Um paciente com doença cardiovascular a doença viral pode danificar mais as células através de vários mecanismos incluindo dano direto pelo vírus resposta informatória e placa teresclerótica destabilizada. Isso também é uma verdade. Opa! Opa! Bom, o terceiro ponto níveis normais de troponina mostra resultados favoráveis em quem tem doença cardiovascular. Na verdade, troponina normal é um marcador favorável para quem tem ou quem não tem doença cardiovascular. Níveis elevados de troponina estão relacionados a níveis de PCR elevados ou seja, a reação inflamatória é maior mesmo indicando que a lesão miocária pode estar ligada a patogênese inflamatória. Isso aí o metabolismo das citocinas e linfócitos B-helper e T-helper que está associado nessa fisiopatogênese. E o que é esse dado importante aqui também? BNP e troponina correlacionam-se a arritmias independente do uso de hidroxicloroquina. Ou seja, a troponina está elevada. Se o BNP também está elevado, esse paciente tem uma incidência maior do que do que outros pacientes em relação às arritmias. O detalhe que essa conclusão aqui, esse keypoint, ele foi tirado de um artigo do Bidjama nos pacientes que não estavam em uso de hidroxicloroquina. 193 pacientes não recebendo hidroxicloroquina. Então, para vocês não atribuir o uso da hidroxicloroquina como levando a arritmias, não. Se o paciente mesmo sem uso de hidroxicloroquina só usando ossatemivir e outros antivirais com o BNP elevado, o prognóstico foi um prognóstico pior das arritmias. Então, basicamente é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu sei que vai ter muita discussão e estou aberto a discussões. Abraço. Valeu, obrigado, Adriano. Eu acho que é melhor a gente seguir em frente com as apresentações porque os temas são bem, vamos dizer, interconectados e aí depois a gente vai ter um tempo suficiente para cada um que quiser se manifestar se manifestar. Então, agora, para passar a palavra é para o Hit, não é, Hit? Isso, comigo, Adriano, estou tirando aqui o seu microfone e assumindo boa noite a todos. Darzé, vou compartilhar aqui o conteúdo. Todos. Ok, Darzé? Ok? Eu vou... Ok? Tem alguém com o microfone aí? Eu vou... Vou aproveitar, Hit, e fazer uma nova organização para que várias pessoas entraram ao longo da aula de Adriano para que essa ferramenta funcione bem, pessoal. É muito importante que todos mantenham seus microfones em mudo enquanto a apresentação transcorre e durante a discussão eu e Hit vamos dar a palavra progressivamente a cada um que tiver interesse de falar. Mas isso vai ser feito de uma forma ordenada. Cada um quiser falar, coloca o cursor em cima do próprio nome e clica em cima da mãozinha e aí a mãozinha vai aparecer para o Ninho para a Hit e a gente vai em ordem de... em ordem de chegada, vamos dizer assim, a gente vai dando a palavra para essas pessoas e cada um vai ser individualmente cada um de uma vez o seu comentário para a gente. Tá certo? Vamos em frente, Hit. Vamos lá. Ok, gente. Então, boa noite. Tem alguém com o microfone ainda aí ligado? Eu peço só que todos chequem se estiverem com seus microfones desligados. Tem uma pessoa que está logada duas vezes. Eu antes eu estava isso, eu antes eu estava checando sempre que alguém entrava aí desligando ativamente os microfones, mas no momento agora eu não vou estar conseguindo fazer isso. Então, peço só atenção de todos. Gente, boa noite. A minha... Por isso, você quer passar para mim? Desculpe, Hit. Você quer passar para mim a... Vou fazer isso. Vou ficar atento às pessoas e emudecer o microfone deles? Vou fazer isso então, Segundinho. Aí você concentra em sua apresentação. Isso, eu vou... eu vou fazer isso aqui. eu já vi quem é aqui. Tem uma pessoa aqui, eu já desliguei o microfone aqui. Eu vou passar para você, Dazé, aqui. Guarda. Se pronto, altera a função para organizador. Pronto, Dazé, você está como organizador. Ok? Vou compartilhar agora a minha tela. Ok? Ok? Ok. Então, a mim coube falar um pouco da questão do COVID-19, suas complicações cardiovasculares agudas. Os mecanismos de injúria cardíaca nas infecções virais, em geral, e isso não só para o coronavírus, eles são diversos, né? Desde afecção direta vascular, sistêmica, inflamatória, hipercoagulação, estimulação simpática, a própria SARA, alterações simpáticas, outras alterações mais gerais simpáticas, miocardite, efeitos de citocinas pró-inflamatórias, cada uma dessas pode ter um efeito a nível cardiovascular que vão desde infarto até insuficiência cardíaca ou arritmias. na questão específica do coronavírus, nós temos alguns mecanismos indicados e têm sido potenciais. Um deles, que vai ser motivo de uma aula, é a questão da enzima conversora de angiotensina, mas também por hipóxia, e a hipóxia é um fator determinante da pneumonia viral do COVID, envolvimento microvascular cardíaco e sistêmico, levando a injúria cardíaca, como a Adriana já mostrou previamente, a troponina, então, é um marcador que nós vamos ver bem importante. A nível de patologia, já existem estudos mostrando justamente que no coração de pacientes que faleceram por COVID-19, existem infiltrados monocleares, operações endoteliais, inclusões também do próprio vírus no coração, já foram do músculo cardíaco, já foi reportado. Então, o que nós vemos na prática são o fenótipo desse paciente a nível de internação. Alguns podem estar com infarto mesmo do tipo 1 e COVID, outros infartos do tipo 2, a própria biocardite por dano direto, disfunção ventricular induzida por sépice, a exacerbação de uma condição existente, embolia pulmonar ou arritmias levando a parada cardíaca e aqui eu trago um último dado que seria os que eu venho chamando de dados de danos colaterais que talvez não seja pela influência direta do vírus, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre isso ao final. Então, trazendo aqui alguns dos artigos que eu vou trazer, Adriano já pontuou com uma visão e eu vou pontuar com a visão mais da questão aguda. Naquele mesmo estudo da população, esse foi um dos primeiros estudos de mais de mil pacientes publicado no New England da província de Wuhan, percebo aqui 1099 pacientes, muitos deles com comorbidades prévias e muitos desses pacientes, nós vemos que aqueles que tinham fatores mais, uma doença mais severa, eram sim aqueles que tinham mais hipertensão, por vezes mais diabetes, da mesma forma, aqueles que morreram, ou que tiveram desfecho combinado e para a ventilação mecânica, eram aqueles que tinham mais presença de doença coronariana, doença hipertensão e diabetes. Mas um dado que nos traz, por exemplo, o uso de ECMO nesses pacientes que sempre a gente vem conversando, que pode ser uma possibilidade, não foi algo muito alvitante. Esse trabalho publicado no JAMA, ele focou em características clínicas, mas também cardiovasculares e trouxe, por exemplo, que do total dos pacientes a injúria cardíaca aguda ocorreu em 7,2% e a ritmia em 16,7%. Mas percebam que aqueles que iam para a UTI tinham uma prevalência maior, 22% tinham injúria cardíaca, 44% tinham alguma arritmia cardiovascular. Novamente, o uso de ECMO só em 3%. Um dado também interessante que desse estudo já chinês e que veio a ser demonstrado em outros estudos mais recentes, inclusive, isso tem uma relação até na patologia, na histologia de alguns pacientes, é que pacientes que os não sobreviventes que morreram tinham uma elevação abrupta do dedímero ao longo da internação. Estudos mais recentes mostram, por exemplo, a embolia de microvasos nesses pacientes e quem sabe a anticoagulação pode ser um tratamento, tem estudos a serem iniciados com a anticoagulação nesses pacientes, por exemplo. Esse é um estudo importante em que nesses 416 casos que tiveram coronavírus e foram vistos aqui comparados os casos que tinham injúria cardíaca, que foram, no caso, 20%, versus aqueles que não tinham e os autores puderam ver que aqueles que tinham injúria eram realmente, como Adriano já apontou, aqueles que tinham maior prevalência de alterações de fatores de risco cardiovascular e aqui sempre a diabetes e a hipertensão no topo da lista, mas com a doença coronariana também chegando bem próximo e esses pacientes sim, tinham BNPs bem elevados e alterações de troponina. Esses pacientes que tinham injúria cardíaca precisaram mais de intubação e de ventilação não invasiva. Foram pacientes que tiveram mais desfechos, cursaram com mais síndrome de Sara, alteração renal também e ao fim da coorte muitos desses pacientes a maioria dos que tinham morrido tinham injúria cardíaca percebam 51% dos pacientes que tinham injúria cardíaca tinham falecido naquele momento da publicação da coorte enquanto 4,5% era mortalidade daqueles que não tinham injúria cardíaca detectada aguda que é injúria aguda e isso está bem demonstrado nas curvas de sobrevida onde os pacientes que não tinham injúria cardíaca aguda morriam muito menos tinham sobrevida melhor do que aqueles que tinham seja contando pelo tempo dos sintomas seja contando pelo tempo de admissão no hospital e quando nós vamos na análise multivariada aqui ela só perde a presença de injúria cardíaca para a presença de Sara nesses pacientes como um fator associado então presença de injúria cardíaca que aqui determinada por operação de troponina ou disfunção ventricular aguda é sim um fator prognóstico adverso um dos maiores nessa população e aí nós temos vários relatos de casos relatos na literatura já mais recente relatos de casos de miocardite por exemplo como desse paciente publicado agora no JAMA que faz disfunção tem aguda um paciente de 53 anos e nesse caso aqui evoluiu com recuperação percebam aqui a evolução da troponina desse paciente ao longo da internação e do BNP bem alterado dissecção coronária um caso relatado de dissecção coronária por coronavírus esse tratado no curso de coronavírus agudo e tratado aqui com conduta conservadora a importância desse paciente se apresentou como infarto com supra foi para o laboratório de hemodinâmica onde foi visto o mecanismo de dissecção coronária como mecanismo de agudo do infarto desse paciente essa é uma diretriz chinesa que foi publicada no jornal europeu isso rendeu até um comentário agora no site da American College of Cardiology em que na China eles privilegiaram a trombose desse paciente mas isso vale até depois para a nossa discussão porque parece que ser uma característica sui generis da região e os laboratórios de hemodinâmica muitos deles já tinham até a trombose dentro do seu organograma de conduta principal no tratamento dos pacientes com infarto com supra e aqui podem haver algumas ressalvas principalmente que muitos desses pacientes que tinham infarto com supra na verdade eles tinham miocardite então a trombose pode ser um fator complicador até nesses pacientes ECMO ECMO sempre podemos precisar de ECMO talvez isso venha da epidemia do H1N1 onde a miocardite era muito prevalente e muitos casos de ECMO foram relatados mas no coronavírus percebam que essa série aqui chinesa também poucos casos com o uso de ECMO poucos casos com o uso de ECMO eu não estou com isso aqui e esse foi de um webinário que houve com a Sociedade Chinesa de Cardiologia onde um colega de lá de Wuhan compartilhou os casos que ele teve foram 5 casos no hospital dele nos maiores hospitais da região os que usaram com sucesso então a apresentação existe esse artigo também com 4 relatos de casos cada um com apresentação diferente para levantar o nosso faro alguns podem se apresentar com elevação de segmento ST mas vamos sempre considerar a biocardite desses pacientes usar o eco quando o quadro não estiver muito típico pelo histórico do paciente até tentar uma conduta não invasiva o balão intraórtico ou o sondanzo viralito foi útil nesse caso que foi publicado choque cardiogênico pode ser por lesão viral direta ou citocinas e aqui no caso a ECMO com a recuperação possível pode ser utilizada não foi tão prevalente esse fenótipo agora o paciente que tem um IC prévia descompensada esse pode sim e aí ter cuidado com as drogas que eles usam que possam largar QT Maurício vai falar um pouquinho e relatar o caso por exemplo de um paciente com transplante cardíaco prévio e aí as considerações com o uso dos supressores principalmente o microfenolato e a azatioprina e agora é o que nós estávamos conversando muito sobre os danos colaterais nós estamos vendo que muitos pacientes a gente viu diminuir isso parece que é no mundo como um todo a incidência de a chegada de casos com infarto esse é um dado publicado agora de Hong Kong na Circulation onde percebo quando eles compararam os casos de infarto desde que começou a pandemia o tempo de chegada do paciente ao hospital com infarto com supra aumentou muito em relação a mesma época com o controle dos anos anteriores percebam que parece que os pacientes estão com mais medo de vir para o hospital quando começam com sintomas e isso pode ser um dano colateral esses pacientes chegarem mais graves mais graves para a gente nós já tivemos uma situação dessa esse é um caso nosso do hospital o indivíduo percebe com 10 dias antes do evento coronário ele havia suspendido o BRA e o IECA aqui num D0 que nós chamamos ele começou a ter dor torácica ele achou que estava com sintomas de coronavírus porque suava um pouco começou a fazer curva térmica usou paracetamol no dia seguinte ele mantinha e aí a dor já ia para o ombro ele disse olha a dor articular realmente pode ser coronavírus ele achava se trampou em casa ele fez contato com o médico orientou que ele fosse se piorasse a emergência dois dias depois ele vai em emergência de um outro hospital lá o médico solicita exames pensando em síndrome coronariana aguda o paciente se recusa a ficar no hospital sai do hospital e no caminho para casa ele piora os sintomas e entra na emergência do nosso hospital onde ele imediatamente fez um eletrocardiograma que confirmou o infarto com supra e aí muito provavelmente foi tratado um ADA e ele já vinha provavelmente com sintomas há dois dias mitigando esses sintomas e a vinda ao hospital com medo primeiro de que os seus sintomas fossem coronavírus e até de vir ao hospital por conta desta situação eu acho que nós temos mesmo que a alerta eram essas nossas considerações eu agradeço a todos eu vou beleza Rit obrigado ótima apresentação antes de passar a palavra para o Gustavo eu queria mais uma vez eu vi que parece que outras pessoas entraram na sala de discussão eu vou pedir mais uma vez que mantenham todos os microfones no mudo sem som para que isso não interfira na captação do som pelas outras pessoas então se todos abrirem o microfone ao mesmo tempo ninguém vai entender nada então tenha cuidado durante a apresentação a fala de outra pessoa permaneçam com os seus microfones no mudo eu já estou com um apresentador tem mais de 50 pessoas aqui na sala acho que a gente nunca teve mais de 50 pessoas no fórum de medicina cardiovascular não sei se é o tema ou se é a ferramenta de comunicação mas acho que a gente vai essa nossa reunião virtual eu já passei para o Gustavo como apresentador vou silenciar o meu som eu vou passar o controle para ele se ele precisa ou não precisa ele já está com o controle já está com o controle já passei certo certo Boa noite. Boa noite. Deixa eu tentar novamente aqui. Aí. Apareceu? Apareceu. Não está no modo de apresentação, mas apareceu. Está ok agora? Agora? Beleza. Eu queria agradecer o convite de participar desse quadro de discussão. É um fórum que eu acho que é histórico, né? Pelo número de participantes, como já foi falado. E eu acho muito importante essa realização do fórum. Sobretudo no momento que estamos passando, que é preciso ter um senso crítico aguçado, né? Diante da enorme evidência que vão surgindo muito rapidamente. Então, o tema que me coube falar foi enzima conversora da angiotensina e COVID-19, o que sabemos? Se fosse um panorama inicial aqui histórico dos últimos séculos, mostrando pandemias diversas que surgiram ao longo da história, desde a peste bubônica até a varíola, aqui também a gripe espanhola, próprio HIV. Então, são pandemias que levam a muitas mortes e hoje estamos vivendo mais uma com COVID-19. Muito conhecimento a gente acumulou a respeito de uma outra infecção viral, que é a infecção pela influenza. desde o início do século passado, uma gripe espanhola. Muito se conheceu e se estudou a respeito das pneumonias virais por conta desse conhecimento. E hoje vivemos uma realidade de nova, uma nova pandemia viral, dessa vez por coronavírus levando à pneumonia viral. O coronavírus não é novo, já tem mais de algumas décadas. E já lidamos com ele, mas os tipos mais importantes e que trouxeram impacto maior por ter justamente esse tropismo pelo pulmão ou via áreas mais baixas foram esses três. O SARS, que ocorreu em 2002 na China, que tinha uma mortalidade de 10%. O MERS, que ocorreu na Arábia Saudita, concorreu com uma mortalidade de 34%. E agora o SARS-CoV-2, que é o que a gente está lidando de uma forma muito preocupante. Eu vou trazer um pouco aqui dos dados que já foram mostrados, tanto por Adriano quanto o Ritchie, em relação a esse estudo feito na China, publicado no New England, a respeito das características da população. Eu quero trazer aqui uma perspectiva um pouquinho diferente em relação à contribuição da hipertensão na gravidade e o quanto a hipertensão influencia o surgimento de uma infecção. Veja que nesses pacientes desse estudo, 15% do total eram hipertensos. A média de idade, como já foi falado, era de 47 anos. Veja, 15% dos indivíduos hipertensos, numa média de idade de 47 anos, não está muito longe do que se prevê em uma população geral de adultos. Da mesma forma, se sabe que quanto maior a idade, maior a gravidade da doença. Então, aqui nessa tabela, a gente tem a doença, se ela era não grave, ou grave, e se ela tinha um desfecho primário desse estudo aqui, que foi considerado internação em UTI, ventilação mecânica ou morte. Veja que a idade aumenta conforme a gravidade e o desfecho ocorrido. Então, seguindo esse aumento da idade, é de se esperar que o aumento da prevalência de hipertensão também ocorra nessa situação. Então, pelo menos, em parte, o aumento da prevalência de hipertensão nesses subgrupos de maior gravidade é algo muito esperado. Então, há de fato o interesse de se entender melhor se hipertensão realmente confere uma gravidade maior. E um outro aspecto que tem a ver com a minha apresentação é esse conhecimento prévio que já temos desde 2003, aqui em uma publicação do Nature, do grupo chinês, dizendo que a enzima conversora de angiotensina 2 é um receptor funcional para o SARS coronavírus. Então, esse entendimento existe já desde o primeiro momento da infecção do SARS na China, em 2002. Isso ficou muito bem estabelecido e demonstrado no artigo, que eu não vou entrar em detalhes desse artigo. E, além disso, essa enzima conversora de angiotensina, além de ser um receptor funcional do SARS-CoV-2, ela também atua na própria fisiopatologia da lesão pulmonar aguda, da insuficiência pulmonar aguda severa. Então, veja, esse aqui é um outro estudo do Nature, de 2005, que mostrava que, em ratos, quando se colocavam-se ratos geneticamente modificados, que não continham essa enzima conversora de angiotensina 2, quando eles eram submetidos a uma pneumonia aspirativa, a complastância pulmonar tinha uma variação percentual maior. Já aqueles ratos que tinham a enzima conversora de angiotensina, essa variação era menor. Ou seja, a enzima conversora de angiotensina tipo 2 protege os ratos em relação à lesão pulmonar aguda, induzida por qualquer mecanismo infeccioso. Então, aqui, nesse caso, por pneumonia aspirativa. Então, a ECA tem esse papel. Nessa tabela aqui do lado, a gente vê uma outra intervenção interessante. O que se observa é que, quando se oferece, aqui em círculos verdes, a ECA2 recombinante humana, a venosa para esses ratos, há uma menor variação da elastância, a variação percentual da elastância. Então, nesse estudo experimental, administrar ECA2 recombinante humana via venosa para os ratos melhorou a resposta pulmonar. Bom, com isso, eu acho interessante trazer um pouco da fisiopatologia aqui, do que acontece no pneumócito tipo 2, o que é que ocorre com a infecção pelo coronavírus e quais são os pontos críticos e possíveis de atuação de medicações. Bom, o SARS-CoV-2, ele tem um receptor que é a enzima conversora de angiotensina tipo 2, ele se liga a esse receptor e ele entra na célula, ele se replica e faz um downregulation do ECA2. Por outro lado, o angiotensinogênio, através da... A renina faz com que o angiotensinogênio se transforme em angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, é clivada pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2 e essa vai ter uma ação no receptor tipo 1 da angiotensina 2, levando a injúria pulmonar aguda, a remodelamento adverso do miocárdio no músculo cardíaco, vasoconstrição e aumento da permeabilidade vascular. Então, a angiotensina 2 tem esse papel da letéria. A enzima conversora de angiotensina tipo 2, que é muito parecida com a enzima conversora de angiotensina, ela transforma a angiotensina tipo 2 em angiotensina 1,7. A angiotensina 1,7, ela age sob receptores do tipo 2 da angiotensina 2 e que tem uma ação totalmente contrária. Ela, portanto, promove uma ação contra-regulatória. Então, ocorre vasodilatação, ocorre uma redução do dano vascular pela angiotensina 2. Além disso, a enzima tipo 2 age na angiotensina tipo 1, formando também a angiotensina 1,9. Os inuidores de ECA têm uma ação específica sobre a enzima conversora de angiotensina, mas há uma especificidade muito grande dessa atuação. Então, eles não têm uma ação na enzima conversora de angiotensina do tipo 2, enquanto que o bloqueador do receptor tem uma ação em um outro ponto aqui do sistema renino-angiotensina. O que é que a gente tem de estudos de pequeno impacto a respeito, que eu chamei aqui de estudos de pequeno impacto a respeito desse cenário do uso de ECA e BRA? Modelos experimentais em animais mostram resultados inconsistentes de ECA e BRA em níveis de enzima conversora de angiotensina tipo 2 ou atividade tisular da ECA 2. Existe estudo mostrando que infusão de ECA venosa em pacientes com DAC não influenciou a produção de angiotensina 1,7. Teoricamente, quanto maior o nível de angiotensina 1,7, maior a atividade da ECA 2. Um outro estudo em hipertensas. O cartopril aumentou a angiotensina 1,7 após apenas seis meses de tratamento em monoterapia, mas numa fase inicial não houve qualquer mudança na dose de angiotensina 1,7. E estudos transversais, tanto em insuficiência cardíaca quanto fibrilação arterial, quanto em estinose aórtica e doença coronariana, a atividade plasmática de ECA 2 foi semelhante em quem usou ou não usou tanto ECA quanto DA. Então, são estudos inconsistentes que não apontam para um lado ou outro da moeda. Existem alguns argumentos que são desfavoráveis à aplicação dos resultados desses estudos na decisão de usar ECA e BRAI em COVID. Então, o nível plasmático de ECA 2 pode não ser marcador confiável da forma ligada à membrana, da atividade dessa forma de ECA 2 ligada à membrana. Então, usar esse desfecho substituto pode não ser adequado. Também a falta de evidência de que modificação dos níveis de ECA 2 ou atividade nos tecidos, uma coisa ou outra, favoreça a penetração do SARS-CoV-2. Isso seria um estudo mais evidente. Então, existe uma série de pensamentos por trás dessa fisiopatologia, mas que precisam ser adequadamente testados. Por outro lado, trazendo uma perspectiva no sentido contrário, de favorecimento, então, esse estudo aqui do Nature também mostrou um papel crucial do ECA 2 em relação à lesão pulmonar aguda. E nos ratos, novamente, aqui nos ratos, o que se viu que usar losartana a que o AT1 em ribito foi losartana, melhorou a elastância em comparação àqueles ratos que tiveram pneumonia aspirativa sem usar losartana. Então, essa foi uma evidência, então, no sentido contrário ao que se vem falando, muitas vezes, na mídia, do prejuízo da IECA e BRA no desfecho em quem tem uma pneumonia por COVID. Aqui, são uma série de recomendações de várias sociedades diferentes, da American Heart e American College, de sociedades europeias, de sociedade canadense, de sociedade internacional de hipertensão e da inglesa. Todas, basicamente, têm o mesmo princípio. No último mês, cada uma soltou uma recomendação sobre IECA e BRA, mas todas trazem a mensagem de que não há uma evidência no sentido de que se recomende interromper o uso de IECA e BRA em quem já faz o uso, sobretudo naqueles que têm muitos fatores de risco ou uso de IECA e BRA com nível de evidência maior, seja por incidência cardíaca ou hipertensão. Embora todas essas sociedades tenham se manifestado dessa forma, existem ainda quem tem um pensamento um pouco diferente aqui no British Medical Journal, publicado há menos de uma semana, um ponto de vista de alguns pesquisadores, sugerindo um fluxo diferente, um fluxo de... naqueles pacientes que dosam, que fazem um teste positivo para a COVID, se deva continuar somente para aqueles que têm hipertensão não controlada e insuficiência cardíaca e se deve interromper em quem tem hipertensão leve, controlada, nesses indivíduos, então interromper e depois de recuperar ou retornar o uso de IECA e BRA. Essa opinião ainda é divergente na comunidade de cardiologistas. Para responder essas perguntas, tem dois estudos que eu encontrei aqui no Clinical Trials, justamente buscando essas respostas. O primeiro estudo de uso de losartan em pacientes que não requerem hospitalização, então é um estudo de fase 2, é um estudo randomizado, usar ou não losartana, e o desfecho vai ser a diminuição hospitalar dentro de 28 dias. E um outro estudo de losartan em pacientes que requerem hospitalização, também da mesma forma, um estudo multicêntrico, duplo cego, losartan ou placebo por 7 dias, e se avaliando aí o desfecho, o escórdio de SOFA até o 28º dia. Bom, como conclusão, as publicações dos estudos em breve poderão servir para guiar a terapêutica de ação no sistema renino-agentecina, nesse contexto. E eu trago uma reflexão aqui que a incerteza dos acontecimentos muitas vezes é sempre mais difícil de suportar que o próprio acontecimento. Isso foi dito aqui por um religioso francês. Eu acho que é bem compatível com a nossa realidade atual. Obrigado. Muito obrigado, Guto. Realmente é um tema muito instigante, cheio de incertezas, mas eu também concordo com o religioso francês. Eu acho que há muita... há mais controvérsia do que dado verdadeiro. Há muito rebuliço em torno de poucos dados, poucas preocupações verdadeiras com o que a gente tem em relação a esse tema que você tratou. Mas a gente vai ter tempo de voltar um pouquinho à discussão. Eu, sem me delongar muito, vou passar a palavra para o Maurício agora, que vai falar sobre outro tema fundamental, altamente controverso, indiretamente, que tem a ver com o tratamento medicamentoso específico do novo vírus, do novo corona. E, na realidade, no viés, o efeito colateral desse bloco básico atual, que é a hidroxicloroquina. Então, o Maurício vai falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais cardíacos da hidroxicloroquina, que é um dos freios para essa febre de utilização dessa medicação que não tem, de fato, comprovação de benefício nesse contexto. Maurício, com a palavra. Obrigado, Darzé. Boa noite a todos. Darzé, você precisa colocar uma opção para eu gerenciar aqui o compartilhamento da minha aula. Deixa eu só localizar você aqui na lista. Você consegue agora? Deixa eu ver. Compartilhar, multimídia? Será que é isso? Para compartilhar conteúdo? Não. Ainda não. Minha opção de compartilhamento aqui está só compartilhando multimídia. Você bota aí como... Maurício? Desculpe. Se você já tem a opção de clicar em compartilhar conteúdos, tem aí? Não. Essa opção não abriu para mim, não. Não abriu? Você está... Darzé, na verdade, você colocou Maurício como organizador, eu acho agora. Maurício? Oi. Você pode ir em participante e você mesmo se colocar como participante. Aí você vai em atribuir privilégios e você mesmo... Alterar a função para apresentador. Deixa eu ver aqui. Isso, isso. Assim, compartilhar conteúdo, agora acho que vai. compartilhar. E depois você muda, bota aqui ou no Didazé como organizador depois. Mas aí você faz depois isso. Ok? Ok. Todo mundo está enxergando o meu compartilhamento do PowerPoint aí? Tudo certo? Tranquilo. Pronto. Tá bom. Queria agradecer pelo convite. O tema que me coube foi falar um pouquinho sobre efeitos cardiovasculares deletérios da cloroquina e hidroxicloroquina. se é mito ou se é verdade e como nós devemos e podemos mitigar esse risco. O principal artigo que eu me embasei para poder preparar essa apresentação foi um trabalho publicado na semana passada do American College of Cardiology. Isso aí como referência. Uma breve introdução, a hidroxicloroquina associada ou não à azitromicina tem se mostrado como estratégia terapêutica promissora contra o COVID-19. O uso terapêutico tem se expandido nessa fase da pandemia assim como tem sido alvo de múltiplos ensaios clínicos randomizados em andamento. No entanto, ambas as medicações, tanto a cloroquina quanto a azitromicina, elas prolongam o intervalo QT, levando a preocupações quanto ao potencial arritmogênico dessa terapêutica. Então, apesar de ser um evento adverso raro, com a tendência dessa pandemia da gente usar essas medicações ou a cloroquina associada à azitromicina numa vasta gama populacional, a chance da gente lidar com esse tipo de complicação arritmica vai ficar mais frequente. Eu queria pontuar primeiro algumas ponderações, alguns fatores atenuantes com relação ao risco arritmogênico da cloroquina. O primeiro que é uma medicação que é utilizada há mais de 50 anos como antimalárico e para doenças reumatológicas, inclusive em uso crônico durante anos. é uma medicação que eu vi em uma das referências consideradas como uma das medicações mais utilizadas na história da medicina, para a gente ter uma ideia. Um outro fator atenuante que eu acho que é importante a gente destacar é que a duração do tratamento do COVID-19 proposta atualmente nos trabalhos iniciais e nos ensaios clínicos randomizados é uma duração curta de 5 a 10 dias em relação ao uso crônico habitual. Então, isso pode vir a mitigar esse risco com esse risco de arritmia. E um terceiro ponto é que talvez a gente ainda não sabe da eficácia comprovada dessa medicação, mas talvez a magnitude do risco arritmogênico seja menor do que o potencial benefício que essa medicação possa trazer em subgrupos de mais alto risco. Então, são três ponderações que eu queria colocar antes da minha apresentação sobre os efeitos cardiovasculares deletérios dessa arritmia. A gente sabe que o prolongamento do intervalo QT é um indicador conhecido para o surgimento da arritmia chamada torçada de poã, uma arritmia ventricular polimórfica potencialmente letal. Então, ela se caracteriza por uma inversão da polaridade dessa arritmia ventricular. Você tem uma polaridade negativa, depois uma polaridade positiva e que pode ou não ser autolimitada. Quando ela é autolimitada, ela pode desencadear síncope e quando ela não é autolimitada, ela pode degenerar para a fibrilação ventricular e morte súbita cardíaca. Ela lembra uma tira de DNA quando a gente coloca deitada, essa variação da polaridade hora positiva e hora positiva. E o mecanismo através com que isso acontece, tanto da cloroquina quanto da azitromicina, quanto da imensa maioria das medicações de uso habitual ao longo do intervalo QT, é através de correntes rápidas e de potássio. A gente vê aqui o potencial de ação celular, a gente tem um fluxo de potássio na fase 2 do potencial de ação, esse fluxo de potássio ao ser que ele prolonga a fase 2 do potencial de ação que leva a repercussão do eletrocardiograma como prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma. Então, essa é a fisiopatologia. Luiz, me perdoe, eu deixo me interromper, mas vou lhe pedir para lhe interromper por 30 segundos e pedir que você retorne essa coordenação para mim e eu fico de olho nas pessoas, às vezes alguém inadvertidamente deixa o microfone aberto e aí sua voz fica entrecortada e a gente não consegue entender. Ok, só um minuto. Vou clicar no meu nome com o botão direito do mouse. Vou me entregar. Vou me entregar. Olá, já é pena direto, Victor. eu não estou conseguindo não, deixa eu tentar aqui. Eu estou em cima do meu nome, aí aparece entregar o rosto, alguma coisa assim. mas é porque o programa não está, eu não estou conseguindo visualizar aquela página inicial, aqui, talvez aqui. Espera aqui o menu. Agora eu vou conseguir, vou procurar só você aqui, Eduardo. direito a alterar função para o organizador, é isso? Exatamente. Pronto, consegui atribuir. Pronto, siga em frente, amigo. Tudo. Pronto, então, todos veem aí claramente. Bom, então eu terminei de explicar, né, a fisiopatologia aí da atuação da coroquina no prolongamento do intervalo QT. ela promove inibição da corrente de excreção do potássio celular na fase 2 do potencial de ação, levando a um prolongamento dessa fase 2 do potencial de ação que se reflete no eletrocardiograma com o prolongamento do intervalo QT. Uma série de fatores são conhecidos por aumentar o risco de tossar depo induzida por drogas e a gente pode atuar sobre esses fatores para poder a gente aumentar a segurança do uso da coroquina e da azitromicina. Esse trabalho da American College of Cardiology ele traz à tona um score de risco de Tisbeio validado já para predizer o risco de QT longo induzido por drogas. Eu queria destacar aqui o score de risco como uma somatória de pontos em que você atribui alguns fatores de risco como idade, sexo feminino, uso de diurético de alça e aqui eu queria pontuar alguns fatores importantes como distúrbios hidroeletrolíticos entre eles hipocalemia um QTC admissional maior do que 450 milissegundos então um QTC de base já elevado uma hipocalemia e aqui não está no score também mas o magnésio hipomagnesemia e hipocalcemia vão entrar também nesse cenário. Olha como pontua as cardiomiopatias a insuficiência cardíaca pontua três pontos nesse score o infarto agudo do miocárdio pontua dois pontos então o paciente com doença cardiovascular de base ele tem um risco pró-arrítmico muito maior em uso dessas drogas então são aqueles pacientes que tem que ficar mais atento no acompanhamento certo? E aqui eu queria destacar talvez o fator que a gente possa ter maior capacidade de intervir seja a associação de drogas que prolongam o intervalo QT então uma droga que prolonga o intervalo QT a gente já tem uma pontuação de três aqui e uso de mais de duas ou mais drogas a gente soma mais três pontos então só no uso da hidroxicloroquina com a azitromicina a gente já entra no score de 3D com seis pontos de risco de prolongamento do QT e torçada de poã baixo risco menor ou igual a seis pontos alto risco maior ou igual a 11 pontos tá? Então o que é que a gente pode usar? Então o que é que esse artigo propõe como critérios possíveis para contraindicação ao tratamento em pacientes hospitalizados tá? Então com contraindicação seja importante a gente destacar aí a presença de portadores de síndrome do QT longo congênita com QTC maior que 500 milissegundos ou maior que 300 530 a 550 quando o QRS largo quando o bloqueio de ramo e o score de TISD é o maior igual a 11 associado em possibilidade de se monitorizar o ECG ou telemetria periódica isso aqui vale para pacientes hospitalizados talvez aqueles que a gente tenha que pensar muito no risco benefício de iniciar um tratamento com cloroquina para para COVID-19 certo? ele enfatiza também outras indicações para pacientes ambulatoriais em que a gente não vai ter uma monitorização tão rigorosa tá? Então ele é um pouquinho mais rigoroso nesses dados aqui o QTC cai um pouquinho para 480 né? E o score de TISD independente da possibilidade de se monitorizar ele considera como use também certo? Uma vez em uso o que a gente pode fazer para poder mitigar esse risco? tá? Então primeiro uma coisa fundamental aquela tríade de eletrólitos da arritmia a gente tem que estar controlando potássio e magnésio manter um potássio maior que 4 magnésio maior que 2 evitar hipocalcemia e atenção sempre ao diurético tanto diazídico quanto furosemida que levam a essa depressão de eletrólitos tudo isso está associado com o prolongamento do intervalo QT essa é uma recomendação do núcleo de arritmia do INCOR baseado em consenso de especialistas publicado eles publicaram não, desculpe mas divulgado essa semana tá? eles sugerem a reposição de magnésio mesmo com pacientes com magnésio normal pra gente tentar proteger o efeito pró-ritmogênico da cloroquina principalmente naqueles pacientes que tem outros fatores aumentadores de risco ok outro ponto importante é a gente estabelecer um ponto pra monitorização do intervalo QTC fazer ECG de 12 derivações no contexto da pandemia pode ser uma coisa mais difícil de execução que pode oferecer mais risco à contaminação da equipe mais risco à contaminação entre pacientes né e pra poder monitorizar o QT a gente pode fazer apenas por exemplo são exemplos de uso prático da monitorização do QT nesse ambiente de terapia intensiva na fase de pandemia com o eletro só com as derivações periféricas né a gente pode conseguir essa monitorização através da telemetria se a gente conseguir imprimir a telemetria nos monitores pra poder ter uma quantificação mais fidedigna a gente não vai precisar ir ao leito pra poder fazer o eletro desses pacientes né tem monitores que a gente consegue imprimir numa tira única de eletrocardiograma num papel milimetrado né e que a gente pode selecionar a derivação em que fica melhor visível a onda T imprimir essa tira e dali já fazer avaliação sem precisar realizar o eletrocardiograma no leito né e eu vi um vídeo interessante essa semana de alguns monitores que você consegue programar pra ele mostrar o intervalo QPC de forma contínua a beira leito claro que não vai ser um valor tão fidedigno né mas pode servir de base e de auxílio pra gente conseguir monitorizar esse intervalo sem precisar ir ao leito pra poder fazer o eletrocardiograma então fica aí as sugestões pra gente pensar né derivação única através da telemetria quando a gente conseguir imprimir que seria mais fidedigno ou então imprimindo no próprio monitor e essa programação de QPC contínua a beira leito a gente tem que ver se nossos monitores são habilitados a isso e qual frequência devemos fazer o eletrocardiograma né nessa fase de pandemia como eu falei pelos riscos de contaminação da equipe e interpaciente a gente tem que pensar muito nisso esse artigo do American College ele enfatiza a importância de se fazer o ano início do tratamento e a partir daí a gente conseguir embasar de quanto em quanto tempo a gente vai seriar o artigo sugere fazer o segundo eletro duas a três horas após a segunda dose da hidroxicloroquina seria a fase que aqueles pacientes hiperrespondedores podiam ter um alargamento mais importante do intervalo QT né nessa recomendação de especialista do núcleo de arritmia do INCOR eles colocaram essa tabela que eu achei muito interessante baseada no QTC de base do paciente uma vez que a gente tem um QTC normal ou levemente alterado aqui entre é menor que 470 milissegundos a gente poderia fazer o eletro apenas no segundo dia se ele mantiver o QTC nesses valores a gente precisa de repetir o eletrocardiograma no acompanhamento né aqueles pacientes com QTC mais próximo de 500 esses a gente deveria colocar em telemetria inicial e repetir o eletro no segundo e no quarto dia e pacientes com QTC maior que 500 aí a gente tem que pesar muito risco benefício do tratamento se dá pra tirar alguma droga de problema no intervalo QT e aí sim realizar uma monitorização do eletro tanto após a segunda dose quanto eletrocardiograma diário eu achei interessante essa forma de monitorização do intervalo QT baseado no risco do paciente o artigo da American College ele coloca também que se o paciente tiver aquele score de Tisdale baixo né de baixo risco a gente também poderia prescindir do acompanhamento diário do eletrocardiograma então são sugestões aí pra manter o acompanhamento desse intervalo QTC para trazer segurança para o tratamento sem que a gente precise se expor expor a equipe médica com frequência no eletrocardiograma é uma outra coisa importantíssima que vale a pena a gente frisar que é suspender e evitar outras drogas não críticas para o cuidado daquele paciente que prolongue o intervalo QT aí eu queria destacar esse site que é o crediblemeds.org ele exige um cadastro simples com um nome e-mail e senha é muito simples realizar o cadastro lá e você busca por droga coloca o nome ele desencadeia essa classificação entre risco conhecido de torçada e depoam risco possível risco condicional e drogas para evitar na síndrome do QT longo congênito aí eu queria mostrar aqui pra vocês pra gente ver um pouquinho a dimensão desse problema tanto a azitromicina quanto a cloroquina e a hidroxicloroquina elas são medicações com risco conhecido para torçada e depoam e se a gente planeja já uma associação dessas duas drogas a gente já está dando seis pontos naquele score de Tisdale ali que eu coloquei e a gente tem que evitar ao máximo adicionar drogas que prolonguem o intervalo QT pra gente não estar maximizando esse risco arritmogênico aí eu queria destacar algumas medicações aqui de uso em terapia intensiva vocês tem algum anestesista intensivista aí com a gente na sessão o propofol é uma droga conhecida de alargamento do QT o aloperidol como neuroléptico antiarrítmicos como amiodarone e sotalol quinolonas em geral estão aqui incluídas ondancentrona que é um antiemético domperidona esse talopran e demais inibidores seletivos da recaptação de serotonina então são todas as drogas que a gente deve evitar ao máximo associar o paciente que já está fazendo tratamento com cloroquina outras drogas com risco possível e condicional que também devem ser evitadas você vê que são drogas muito comuns no nosso uso em terapia intensiva o Precedex Dexmedetomedine Metocoplamida Oplazil Tazocin Risperidona e Ketiapina como neurolépticos e aqui eu vou sugerir algumas medicações que não tem nenhuma comprovação de prolongamento do intervalo QT que a meu entender deveriam ser as medicações de escolha nesse tratamento nesse paciente que vão fazer tratamento com essas drogas né então Midazolam Fentanil e Ketamina como sedativo devem ser preferenciados Menzodiazepínicos para agitação Loratadina Dimenidrato como antiemédico é o antiemédico mais seguro de todos e como alguns antibióticos eu destaquei aqui o Oseltamivir não tem interferência Vanco e Teicoclanina demais drogas que forem surgindo eu tiver dúvida é só colocar no site e você tem essa resposta aqui conforme essa classificação de risco só para lembrar rapidamente já estou terminando a apresentação e a forma de medir o intervalo QT certo a gente deve utilizar o método da tangente pode usar qualquer derivação preferencialmente a derivação que a onda T está mais visível geralmente é em D2 ou em V5 no eletrocardiograma mas pode ser qualquer derivação e a fórmula é de base que é o intervalo QT sobre a raiz quadrada do RR então a regra da tangente a gente passa uma linha reta sobre a fase descendente da onda T e cruza essa linha reta com a linha isoelétrica do eletrocardiograma então você marca desse ponto que é o final da onda T dessa tangente da onda T com o início da onda Q então esse é o intervalo QT a gente tem que lembrar de excluir a onda U dessa medição e a gente tem que lembrar que mesmo se a onda T for bífida eu vou pegar a fase descendente da segunda bifidência certo e dividir isso pela raiz do intervalo RR a precedente ou sucedente e só para pontuar tratamento para arritmia ventricular polimórfico e torçado depois porque T longo sulfato de magnésio é a droga inicial de escolha a gente faz ataque de 2 gramas pode ser repetido 2 até 3 vezes dependendo da evolução do paciente lidocaine é um antiarrítmico de escolha a gente tem que atentar para os efeitos colaterais de bradicardia e rebaixamento de consciência em alguns casos a gente pode usar o marcapasso provisório para pacientes que tem um mecanismo bradicárdico dependente e fica recorrendo torçado de poã para produzir um overdrive e pacing geralmente estimula com a frequência de 90 são casos de exceção mas a gente já teve que usar em alguns casos algumas vezes na UTI cardíaca por outros cenários por outras tempestades elétricas por QT longo e lembrar que a meodarona é proscrita para esse tratamento além de prolongar o intervalo QT ela está associada com torçada de poã e ela desencadeia uma tempestade elétrica nesses pacientes certo? para finalizar a apresentação esse é o último slide outros efeitos cardiovasculares da cloroquina que a gente tem que pontuar ela pode comprometer o sistema de condução através de bloqueios atroventriculares de diversos graus então a gente tem que ter atenção para pacientes que já tem bloqueio atroventricular definido no eletrocardiograma a gente tem uma internação recente de um paciente suspeito com BAVT intermitente então a hidroxicloroquina nesse cenário para aquele paciente talvez fosse um procedimento de mais alto risco talvez a gente precisasse um backup de um marca passo provisório para a gente tentar utilizar bloqueios de ramo que podem ser desencadeados pela cloroquina e a descrição de miocardite e cardiopatia induzida por toxicidade direta da cloroquina levando inclusive a insuficiência cardíaca mas isso basicamente em tratamento crônico e com altas doses eu não acredito que seja um problema que a gente deva ver casos substanciais desse tipo de evento no tratamento de 5 a 10 dias que está sendo proposto para a COVID é isso então obrigado aí pela Maurício muito obrigado a você foi realmente excelente muito informativo a sua apresentação e eu estava aqui pensando como é que a gente pode nós estaremos em cima de 30 minutos de discussão e eu estava pensando como é que a gente pode ordenar essa discussão eu vou ter que dar a palavra a cada um de vocês que queira comentar ou sugerir alguma coisa fazer alguma pergunta mas eu não queria deixar a discussão muito solta e muito assim muito variada acho que a melhor forma é a gente focar em dois temas dos blocos temáticos que a gente discute uma coisa e depois discute a outra então eu queria propor o seguinte que a gente comece falando um pouco sobre os assuntos que foram tratados nas duas primeiras palestras fatores de risco e complicações cardiovasculares ligadas ao COVID-19 e depois a gente passa para drogas tanto a relação com ACE2 e suas implicações para cardiologia e também da hidroxicloroquina e suas implicações cardiovasculares também então vamos começar falando um pouquinho sobre fatores de risco e complicações clínicas aqueles que tiverem a intenção de fazer um comentário uma pergunta por favor coloque um cursor ao lado do seu nome e clique na mãozinha e aí eu vou saber o que vocês querem falar então enquanto vocês estão decidindo se querem ou não falar e colocando a mãozinha para eu ver vou fazer uma provocação aqui para Adriano e Ritch que é a seguinte Adriano mostrou basicamente que a prevalência de fatores de risco tradicionais para a doença cardiovascular é maior naqueles pacientes que tem uma apresentação mais grave e análise nos estudos que mostram análise bivariada desses fatores de risco e a gravidade da doença eles eram mais presentes nos pacientes mais graves e aí a conclusão precipitada de que talvez esses fatores de risco cardiovasculares sejam fatores de risco para uma evolução mais maligna da doença da COVID-19 e aí Gustavo já mencionou esse ponto mas eu vou reforçar e pedir a opinião de Adriano é de que como são patologias hipertensão e diabetes muito prevalentes é natural que elas sejam prevalentes no grupo de pacientes acometidos pela COVID-19 e como são patologias que ficam mais prevalentes com a idade é natural também que a relação com a gravidade esteja presente nessa variação bivariada porque a idade é um marcador é um fator de risco para uma evolução ruim em quase todas as doenças então minha pergunta para o Adriano é a seguinte quase todos os estudos mostraram que pacientes mais graves têm maior prevalência de hipertensão mas os dois os controlaram mais propriamente esses estudos que fizeram análise multivariada os preditores de evolução negativa não são os fatores de risco cardiovasculares esses saem fica a idade e ficam os elementos as variáveis que determinam a gravidade da apresentação tipo escória de sofa hipoxemia biomarcadores elevados então a pergunta para o Adriano ele está convencido de que hipertensão é verdadeiramente um fator de risco ou simplesmente um marcador de um paciente que tem um alto risco de morrer por covid Adriano vou liberar seu microfone aqui eu tenho dúvida também em relação se a hipertensão por si só ela leva a maior mortalidade mas essa assertiva de dizer que o paciente mais idoso é o único que tem conflitações eu não acredito nisso se você vê em várias casuísticas pacientes adultos jovens eles têm apresentação grave da doença e justamente nesse grupo de pacientes a hipertensão não é tão prevalente você espera que a hipertensão esteja mais prevalente nos pacientes com mais idade então eu fico com dúvida de fato e qual seria o mecanismo da hipertensão levar a uma mortalidade maior não sei não sei não encontrei nada sobre isso eu vou fazer uma nova pergunta para a Ritch é a mesma pergunta basicamente depois eu passo a palavra para a Vanil que quer fazer um comentário a pergunta que eu fiz Adriano basicamente é igual a essa que eu vou fazer para a Ritch que é covid-19 é uma doença infecciosa pulmonar diferente das outras no sentido de ter fatores prognósticos diferentes ou é simplesmente uma doença pulmonar onde quanto mais idoso e mais quanto mais idoso maior a prevalência de comorbidades pior as pacientes evoluem e aí vale para a Ritch também no sentido de dizer todas essas complicações cardiovasculares que você mencionou doença cardíaca infarto tipo 1 tipo 2 biocardite todas elas foram descritas para outros vírus respiratórios também como influenza adenovírus e até o coronavírus 1 do início dos anos 2000 então a pergunta é esse comportamento esses fatores de risco esses marcadores de risco são diferentes de outras infecções respiratórias ou estão lidando simplesmente com o vírus que causa a mesma coisa e concentra sua gravidade num grupo de pacientes que todas as outras infecções respiratórias apresentam como bem pontuado desses estudos todos o que faz uma análise mais bem determinada é esse estudo se eu não me engano do JAMA faz uma análise multivariada e na multivariada a presença do fator de risco a priori ele perde poder e o que é o que ganha mesmo é se desenvolver ou disfunção ou alteração cardíaca durante a internação a idade até a propriedade perde ela fica com o P eu estava olhando aqui é de 0.07 então é limítrofe agora o que essa pergunta é importante é no seguinte realmente sepse em curso com disfunção cardíaca tem pior prognóstico as outras infecções virais também e não se vejo aqui um perfil diferente do que a gente vê em outros quadros inflamatórios na verdade até o trofismo pelo vírus pelo miócito em si os casos de miocardite se formos comparar com outras outras epidemias principalmente com H1N1 eram mais casos relatados de miocardite do que a gente vê a necessidade de ECMO ou seja o dano miocardico direto pelo vírus parece em outras foi até maior então não sai muito padrão se nós formos pegar sepsis ou outras infecções virais aqueles que desenvolvem alteração cardíaca aguda vão ter pior prognóstico que é sempre um fator independente você queria fazer um comentário oi tá ouvindo bem ouvindo tá eu gostaria de fazer alguns comentários que por exemplo você perguntou agora pro Adriano sobre a questão da hipertensão todos nós sabemos que na doença cardiovascular essa atriz de hipertensão de lipidemia e diabetes sempre é complicado nesses estudos todos nenhum deles nós tivemos uma amostragem menor do que 30% desses pacientes de hipertensão mas um fato chamou atenção os pacientes com imunidade deprimida os HIV positivos que faziam os outros antirretrovirais tiveram uma amostragem extremamente pequena quando seriam pacientes que poderiam ter uma fragilidade maior eu queria um comentário do Adriano sobre isso e do RIT nós todos sabemos que nessas nas apresentações dessas dessas desses quadros relatados o dedímero a explosão desses pacientes que tem um dedímero extremamente precoce alterado e que semana passada eu vi uma discussão no grupo DOR onde um paciente com prótese mecânica anticoagulado com níveis adequados apresentou fenômenos tromboembólicos marcantes quando a apresentação do quadro dele de convite que internou na hospital São Luís eu gostaria de dizer um comentário do RIT sobre quando como e que tipo de anticoagulação entrar com esses pacientes e a precocidade da utilização deles obrigado Adriano Adriano e RIT eu alô todos me oi é não é excelente pergunta até porque com esses mais recentes estudos que mostraram uma trombogenicidade maior nesses pacientes ou parece ter a gente não sabe ainda mas é fato que o dedímero aumenta muito algumas pessoas vem defendendo anticoagulação bem o que a gente pode ter em mão é que esses pacientes que fazem o dedímero mais elevado você deve procurar com mais venência eventos de trombo de teve de tromboembolismo venoso nesses pacientes para que se assim ganhe uma indicação clara de anticoagulação fora isso anticoagulação não é anticoagulação é profilaxia como todo doente crítico deve ter isso é o que procurar com mais intensidade sinais diretos de tromboembolismo venoso agora eu adianto que existe um estudo para começar provavelmente inclusive nós vamos participar desse estudo lá no cardipulmonar com anticoagulação onde vai se randomizar pacientes com o dedímero elevado para anticoagulação ou tratamento padrão então acho que a gente precisa mais do que nunca aguardar alguns dados e esses dados estão vindo rápido os estudos estão bem pragmáticos e céleres ultimamente Manilma excelente pergunta eu acho que a questão trombose e anticoagulação no paciente com o vid não está tanto relacionado a esse risco de eventos trombóticos venosos típico do paciente crítico como o Rich disse eles têm um risco parece que igual aos outros pacientes críticos na mesma situação o que há é uma é uma evidência indireta às vezes só de patologia e que pode haver precocemente na lesão pulmonar por COVID microtromboses nos vasos pulmonares diretamente e essa é uma observação interessante porque é compatível com a observação das pessoas que trabalham com intensivismo e que ventilam pacientes com lesão pulmonar aguda por COVID inicialmente na fase inicial e percebe que não há alteração na complacência são pulmões relativamente complacentes fáceis de ventilar mas com muita dificuldade de oxigenação então parece que não é uma questão somente típica do paciente com SARA mas sim alguns chantes e outras razões que levam a hipoxemia repratária nesse paciente depois com a evolução eles desenvolvem lesão pulmonar mais típica de SARA mesmo pulmão duro difícil de ventilar e problemas de oxigenação também mas inicialmente parece um pulmão normal complacente e ainda assim eles oxigenam muito mal então pode ser que por trás disso haja formação de chantes por trombose e microtrombose da vasculatura pulmonar e essa é a razão desse estudo de anticoabulação plena nesses pacientes só uma coisa e muitas vezes se corre-se com microtrombose microímbolos de circulação às vezes é difícil de se detectar até na própria tomografia essa é uma dificuldade não é isso? esse tipo de alteração não está visível na ANGTC Oi sobre a pergunta de Ivanilma estão me ouvindo? sim né sobre a pergunta de Ivanilma essa resposta primeiro da hipertensão eu não estou convencido dessa explicação não porque por exemplo nos pacientes com infecção por influenza muitos idosos morreram pacientes com fatores de risco aumentado também certamente hipertensão mas a hipertensão nunca foi levantada com uma comorbidade importante isso já não acontece no COVID hipertensão é um fator de risco importante inclusive alavancado pelo Ministério da Saúde por exemplo por que isso acontece? a única explicação que eu tenho que me vem à cabeça é em relação a eu acho que muitos pacientes hipertensos usam IECA e BRA e talvez isso tenha corroborado não sei isso é pura especulação mas eu acho que é um caminho que a gente ainda vai ter respostas em relação a isso mas eu acho que um fator independente para o COVID me parece ser hipertensão sim porque senão isso se reivindicaria no influenza e não se replicou é o primeiro ponto o segundo ponto é do HIV isso aí foi uma coisa que eu achei interessante em alguns trabalhos HIV aparece como zero de comorbidade por que isso acontece? talvez isso também vários antirretrovirais inclusive um antirretroviral produzido aqui pela Fiocruz reduz a viral do Tcharcov então talvez isso seria o fator protetor não sei mas eu achei estranho você ter zero de HIV positivo entendeu? onde se esperava que um paciente imunocomprometido apresentasse um pior prognóstico basicamente isso aí é um tema ainda em aberto né? eu tenho uma visão um pouco diferente da de Adriano mas também uma visão da percepção da literatura que não é conclusiva mas tem uma revisão no JAMA que trata exatamente do perfil vamos dizer assim demográfico químico demográfico que os pacientes com hipoenza com SARS-1 com MERS lá na Arábia Saudita e quase todos mostram o mesmo padrão uma alta prevalência de hipertensão diabetes que na realidade é mostrando que eles são muito mais marcadores de risco do que fatores de risco mas é possível que haja alguma particularidade nesse vídeo e que tem um troquismo específico de gravidade para esses pacientes com hipertensão realmente então é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo alguém mais tem algum comentário sobre esse tema? Eu vi aqui no chat um comentário de Fábio se eu entendi corretamente Fábio me corrija se você viu errado Fábio Soares é cardiografista e cardiologista aparentemente um ultrassom de pulmão nos pacientes com COVID mostram um acometimento de uma área pulmonar nos globos inferiores nos segmentos inferiores e posteriores tipos de pessoas que tem e acabam tendo problemas com chante intraculmonar é isso mesmo Fábio? Fábio Soares tá na linha? Tô na linha me ouve? Todo mundo ouve Tá tranquilo Na verdade como não é visto o achado de oclusão vascular na tomografia os achados tanto da tomo quanto do ultrassom de pulmão quando se tem condensação subplural e como ela costuma ser posterior e inferior existe um desvio da zona de oeste e por conta disso se comporta como um padrão de chante na verdade funcionaria como aquelas velhas corcovas de ranta ou infartos pulmonares subpleurais e isso justificaria esse comportamento Entendido muito bem eu acho que se ninguém tem mais questões sobre esses aspectos da doença a gente pode passar para o segundo bloco da discussão que vai tratar mais das duas últimas palestras a de Gustavo que tratou da relação dessa enzima ACE2 muito relacionada ao sistema renina de autensina da esterona e que é uma enzima de transporte do vírus ele utiliza essa enzima de membrana para ter acesso ao ambiente intracelular mas que vale um resumo só para estimular a discussão e a controvérsia aconteceu basicamente porque como o vírus utiliza a ACE2 para entrar na célula e a patogenicidade só acontece quando o vírus está intracelular e os BRAS e os IECAS aparentemente quando usados cronicamente aumentam a expressão dessa enzima na membrana o medo que se disseminou é que o uso dessas indicações pelo aumento dessa enzima na membrana favoreça a entrada do vírus para a célula e aumente a chance de não só adoecer pelo vírus mas de ter uma apresentação mais grave no vírus coisa que Gustavo mostrou muito claramente não tem base científica alguma muito pelo contrário outros estudos mais antigos com lesão pulmonar aguda induzida por vários agentes e pelo vírus COVID o vírus coronavírus 1 do início dos anos 2000 na realidade mostrou que o uso dessas drogas pode na realidade e a hiperexpressão dessa enzima pode na realidade diminuir ou mitigar a lesão pulmonar com diversos insuntos então mecanisticamente biologicamente experimentalmente existe evidência para os dois lados piora e melhora se clinicamente o uso da droga piora ou melhora a gente realmente não tem esse dado mas é um tema em aberto alguém tem alguma questão em relação a isso? estou vendo nenhuma mãozinha vou então provocar a discussão mais uma vez aqui eu recebo ligações frequentemente e tenho recebido cada vez mais de pacientes que questionam a possibilidade de suspensão do seu do seu bravo do seu ieca hipertensão para a insuficiência cardíaca com medo de ter um risco maior de adoecer e de adoecer gravemente pela covid então eu tenho a impressão que todos nós recebemos esse tipo de ligação e aí é preciso que a gente tenha como cardiologistas nefrologistas que são muitos pacientes hipertensos que a gente tenha uma voz muito comum nesse discurso reverberando o que todas as sociedades internacionais falam de que não há nenhuma razão para suspensão há um perigo real de suspensão principalmente pacientes com insuficiência cardíaca e pacientes com esquemas complexos de hipertensão também que cogem o risco de uma descompensação aguda que é péssimo então suspender uma medicação com benefícios comprovados para essa doença por uma suposição de que talvez haja um prejuízo no caso de aquisição da doença que é muito remota no meu entendimento é um caminho ruim de seguir então eu acho que a gente precisa ter essa voz muito firme com os nossos pacientes alguém tem uma visão diferente eu acho Gitte para você que quis falar Gitte você gostaria de complementar esse comentário eu concordo plenamente eu acho que a maioria das sociedades estão no mesmo pensamento aí a nossa sociedade brasileira de cardiologia e a sociedade também soltaram notas com a mesma ideia de orientar manter as medicações e quebrar em quem já faz o uso particularmente eu tive até uma situação peculiar recentemente de uma pessoa de uma pessoa jovem de 45 anos que se apresentou como diagnóstico novo de hipertensão grau 2 sem um critério muito sem um critério estabelecido para dar preferência a quebrar eu nesse cenário eu comecei outros antipertensivos embora não haja um embasamento nesse momento que justifique que diga que é errado começar a quebrar nesse momento mas tem situações peculiares que a gente se depara não sei se não sei se você pensaria da mesma forma aí numa situação dessa é uma excelente situação clínica que mostra que sem evidência você vai continuar precisando tomar decisões e uma coisa é suspender um paciente que está bem equilibrado com inspecência cativa com hipertensão e outra coisa é você ter um paciente novo com hipertensão em que você tem a mão três antipertensivos ou três classes de antipertensivos três ou quatro de primeira linha você pode lançar a mão de qualquer uma e evitar o dilema evitar a complicação evitar uma ligação futura e solicitando uma substituição de medicação acho que você estava certíssimo eu faria a mesma coisa mesmo acreditando que não há uma relação real entre o uso dessas drogas e um pior prognóstico só completando o Dazé diga Riz nesse sentido vai também é um outro outro ponto onde vai haver um estudo brasileiro liderado pelo Renato Lopes em que vai randomizar pacientes para manutenção pacientes com covid que chegam ao hospital ou seja atendidos confirmados para manter ou trocar só assim a gente vai ter uma resposta mesmo evidente Luiz Magalhães eu acho que estava pedindo a palavra da Dazé mas ele não levantou a mão botou no texto Luiz por favor com a palavra é o seguinte essa a covid ela se manifesta em uma forma muito sistêmica então a gente fala como doença uma doença basicamente pulmonar que leva para a UTI mas tem esses relatos de alterações de microcirculação microimbolização AVC alterações neurológicas com anosmia alterações dermatológicas com urticária lesões de pele é uma doença realmente que é desconhecida e que a gente está aprendendo com ela à medida que os pacientes estão adoecendo no protocolo do recargo pulmonar quando o paciente chega com suspeita vocês estão fazendo que protocolo de investigação vocês fazem a dosagem de troponina vocês fazem a dosagem de BNP vocês fazem no sentido de rastrear isso e o momento de introdução da cloroquina por exemplo como é que vocês estão fazendo porque às vezes o paciente chega e não teve febre já aparece com tosse e já evolui com o círculo respiratório às vezes o paciente evolui com um quadro muito mais grave com uma velocidade muito mais rápida então o paciente chegando no acárdio pulmonar como é que é o protocolo que a gente faz? Boa pergunta Luiz e infelizmente a gente não tem aqui nossos infectologistas nem intensivistas no grupo mas como eu participei dessa elaboração toda eu posso dar uma resposta para você ainda que não com tanta profundidade que eles entendem do assunto muito mais do que eu mas o grande foco na chegada do paciente respiratório tem sido organizar uma forma de testagem e confirmação diagnóstica rápida e porque sem isso eles se tornam pacientes respiratórios indiferenciados dificilmente a gente tem um sinal um sintoma um achado que favoreça quando era uma doença geográfica isso ficava mais fácil hoje uma doença que circula na nossa população eles se assemelham de toda forma a pacientes com outras doenças respiratórias agudas inclusive a tomografia que a gente tem apostado muito na acurácia e na diferenciação de outras doenças na realidade não tem uma espiritualidade tão grande na identificação de pacientes com o COVID não mas então o foco inicial tem sido na testagem e agora a gente disponibilizou no Carte Monar uma via rápida de fazer o teste que não é o LACEN mas um laboratório parceiro dois laboratórios parceiros que são o 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 respiratório local que tem uma solução in-house para testar o RT-PCR, então é genético, também dá o resultado em um dia até. Então, a partir daí, a gente começa a guiar mais especificamente a investigação. Nossa recomendação não é muito diferente da recomendação para um quadro respiratório pneumônico, não. Então, eu acho que a troponina tem um papel um pouco mais relevante nesse caso. Quando há sinais de envolvimento cardiovascular, hipotensão, também está indicado o ecocardiograma. Então, tem sido muito parecido com o nosso patrocólogo tratamento de pneumonia, por exemplo, mais grave. Então, não mudou muito. As mudanças são mais operacionais. Por exemplo, quem é que vai fazer o eco? A gente está tentando preservar os nossos ecocardiografistas e todos os outros profissionais que não precisam entrar na UTI isolada, como a nossa, para não entrarem mesmo. Então, o Fábio Soares liderou um movimento de treinamento dos nossos intensivistas, que já eram, de certa forma, aprenados. E nós colocamos um quadro de ultrassom polivalente, ultrassom barra eco, dentro da UTI COVID. Lá, os intensivistas, diaristas, podem fazer uso dessa ferramenta, para avaliação da função netricular, para avaliação da presença de derrame, para avaliação do abdomen também, do pulmão. Então, eu acho que está, nessa pergunta da sua pergunta, não muito diferente à investigação dos pacientes com pneumonia mais grave. Perfeito. Posso passar para outra pergunta, já aproveitar? Em frente. Os pacientes que têm fibrilação arterial são os idosos, é epidêmico. E eu estou tendo uma enxurrada de questionamentos de pacientes todos usando o crocafenona, sotalol, amildarona. Em que momento esses pacientes precisam suspender o EMF? Se precisam suspender, ou se a gente espera a medição do QTC quando ele se internar para fazer a cloroquina? Por que eu estou perguntando isso? Porque o nosso protocolo é de medir o QTC para o paciente interno. Mas daqui a pouco pode chegar a possibilidade de usar a cloroquina antes de chegar no hospital. É o que está para surgir, né? A pressão é tão grande para usar, os pacientes já estão me ligando, doutor, e se eu começar a tossir, se eu começar a ter febre, eu suspendo quando o sotalol, principalmente, né? E a amildarona. Então, como é que a gente poderia orientar isso aí, Maurício? Obrigado. Maurício, eu vou passar a palavra para você responder. Eu acho que vocês, arrequimologistas, estão mais capacitados para fazer essa resposta, mas eu queria fazer uma ressalva. A gente não tratou isso diretamente aqui nessa apresentação, mas é o ponto mais quente, talvez o mais controverso de tudo isso, no tratamento do COVID, é o uso ou não da hidroxicloroquina, né? Eu vou dar apenas uma notícia. Eu sempre estive do lado daqueles que apoiavam o não uso da hidroxicloroquina pela ausência de evidência e pela potencial de feitos colaterais. É importante dizer que o estudo que gerou toda essa febre, que também foi chancelado pelo presidente dos Estados Unidos como o Game Finger, como a medicação milagrosa, foi um estudo francês, cujo autor, Sr., é um investigador francês que tem, sob recentemente, uma péssima reputação como cientista na França, teve alguns de seus artigos já retirados de publicação anteriormente, e esse que foi publicado agora, os editores que publicam a revista publicaram uma nota que ele estava considerando por falhas metodológicas graves retirada da publicação esse mesmo artigo. Então, é importante lembrar que antes de se preocupar com o que a gente vai fazer com o paciente que vai usar hidroxicloroquina, eu não sei se a gente vai usar hidroxicloroquina ou não. Mas entendi sua carreira, vou dar para o Maurício responder. Então, né, Luiz, a decisão, ainda que a gente está amadurecendo aí, né, se a gente deve usar hidroxicloroquina ou não, a gente já tem... Hoje em dia está num debate até político aí, né, quem é a favor ou contra a hidroxicloroquina, um negócio que a gente nunca tinha visto assim antes, né. Do ponto de vista do paciente internado, hospitalizado, eu acho que o que vai guiar isso vai ser o educardiograma de base, né. Então, o cara usa amiodarona ou sotalol lá, se ele foi hospitalizado por conta de uma suspeita de covid-19, ele vai ter um eletrocardiograma de base e a partir daí a gente pode decidir que passam a tomar, pesando a possível eficácia da medicação ou não. Imagina o cenário que a gente tenha, por exemplo, a eficácia comprovada de que a hidroxicloroquina realmente está reduzindo mortalidade no covid. O cara tem sua fibrilação atrial lá, internou com a amiodarona, fez o eletrocardiograma, esse eletro vai... Ele provavelmente vai ter um intervalo QT mais prolongado, né, perto de 500 ou acima de 500. E aí a gente vai ter que entrar naquele dilema, né, o que priorizar naquele momento, né. Será que se o benefício for comprovado para a cloroquina, a gente vai ter que administrar. E daí a gente vai decidir se mantém os dois e vai observando de uma forma rigorosa o intervalo QT ou se suspende a amiodarona naquele momento ali, deixa com beta-bloqueador e, eventualmente, se ele tiver recorrência da fibrilação atrial, a gente trata como estratégia de controle de frequência naquele momento, né. Então, sim, isso vai depender muito. Acho que nesse momento atual, para a gente prescrever a cloroquina também, a gente precisa ter o consentimento do paciente, né. Então, tem que ser no paciente hospitalizado uma decisão individualizada baseada no eletrocardiograma basal dele. No paciente ambulatorial, eu acho que, assim, o mais recomendado é que ele tenha um eletrocardiograma basal também, que você conheça, se ele já tem um QT prolongado ou não, já que você não vai ter como fazer uma monitorização tão eficaz em um paciente que está internado em casa. A gente não pode desconsiderar que essa associação de drogas que aumentam o QT, elas aumentam muito a chance do torçado depoando. E tem morte súbita sendo descrita em paciente em uso de vítimas do COVID-19, que a gente não sabe até que ponto essas mortes súbitas são arrítmicas por associação de drogas, que podem prolongar o intervalo QT, inclusive cloroquina e astromicina, até que ponto não é. Então, assim, eu não sei se a gente tem toda essa resposta, né? Eu queria até ouvir também sua opinião sobre isso, mas eu acho que do paciente internado a gente pode ter isso mais na mão. Eu eletro de base, decidir se naquele momento compartilhar com o paciente, se a gente vai introduzir a medicação e a gente definir se suspende o antiarrítmico e adota uma outra estratégia de controle de ritmo ou de frequência, ou não. Você fica com os dois e acompanha com o eletrocardiograma. Os três antiarrítmicos que a gente usa aqui, todos prolongam o intervalo QT, principalmente o sotalol e a miodarona, mas a propafenona, eu até revisei aqui também, ela é risco condicional, né? Então, também tem um risco de prolongamento do intervalo QT. Para a associação de drogas, qualquer um dos três aí, a gente teria que ponderar bastante e monitorizar de perto. Eu acho que é isso que eu podia falar aí nesse momento, né? Ainda. Alguém tem alguma opinião adicional sobre o uso de hidroxicloroquina e também sobre os riscos de tosaripoã e outras arritmias nesse contexto? Nós temos vários arritmologistos na plateia. Eu queria fazer uma pergunta, Maurício. Eu também gostaria de fazer uma pergunta. Vinícius, mas quando puder. Pronto, quem foi que falou primeiro? Gustavo, Gustavo, primeiro. Opa, eu queria saber, depois da suspensão de sotalor, qual é o tempo esperado para a normalização do QT? Para mim? Aí. A amiodarona é uma droga de depósito, né? Então, provavelmente, a gente vai ter um tempo prolongado para a normalização do QT. O sotalor, ele não é uma droga de depósito como a amiodarona, né? Mas a gente esperaria que a normalização ocorresse também de uma forma gradual, em alguns dias, né? Então, nas duas opções aí, eu acho que a gente não vai ter uma reversão e um controle imediato. Eu acho que o que a gente pode pensar e considerar nesse caso, por exemplo, a recomendação lá do Instituto de Arritmia, do Grupo de Arritmia do INCOL, foi de associar magnético oral. É tudo empírico, né? Recomendação de especialistas. Seria uma estratégia aí para tentar um pouco mitigar esse risco. Mas as duas medicações, a gente levaria um tempo prolongado, principalmente a amiodarona, para poder depurar e a gente clarear esse intervalo que ia ter na letra. Luiz, Alexandre, Jussara, Gabiru está aí também, quem quiser comentar aí também, fica à vontade. Eu queria falar uma pergunta. Vocês ouviram? Quem está falando? Quem está falando? Alô, me ouve aí. Quem é que está falando, Alex? Acho que sim, não sei. Ou Fagundes ou Gabiru, não sei. Gabiru falou aí também. Não sei. Alex, só... Aproveitar que vão vir alguns arritmologistas aí, se eu pudesse fazer uma pergunta de quem não é arritmologista. É isso que eu ia dizer. Antes de passar a palavra para os arritmologistas, eu vou pedir que Vinícius faça o seu comentário e depois Ricardo Salles, também está na fila aqui. Pode fazer o seu comentário e depois eu volto para Fagundes e para Gabiru. Pronto. Não, o primeiro negócio é de parabenizar aí pela iniciativa. Foi muito boa. Parabéns pela apresentação de todos aí. Doutor Luiz fez uma pergunta sobre a cloroquina e outras medicações. E eu queria aproveitar que a gente está num país que a cloroquina, hidroxicloroquina, é uma medicação bastante usada, principalmente no norte do nosso país. Então, baseado até no contato de alguns dos colegas que são arritmologistas com outros colegas de lado da região norte, se essa associação com outras medicações antiarrítmicas tem realmente um impacto grande e o que é que se tem de dado sobre isso, né? Por exemplo, o norte, eu acho que Amazonas, eu acho que se usa bastante, principalmente como antimalário. Então, eu queria ouvir a opinião deles aí. Magundes, quer pegar essa pergunta? O Gabiru? Está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Alô? Ok. Pode falar. Eu queria fazer uma reflexão sobre esse ponto aí que o Vini colocou, exatamente nesse aspecto de segurança, porque tudo que vem se falando, tudo que a gente tem de informação e com uma certa segurança, de fato, no uso da droga, haja visto o exemplo aí que o Vini colocou, amplamente usado em áreas de bolsões de malária, isso provavelmente não se aplica ao cenário que a gente vai viver agora de, primeiro, um aumento estúpido na população exposta à medicação, há já, inclusive, ações profiláticas, também, eu tenho tido informações que existem aquele presente sênior, aquele plano lá de São Paulo está distribuindo cloroquina para os seus associados, para os seus segurados, e num cenário também de associação com a azitromicina. Então, a gente vai ter agora muito mais gente exposta, a gente vai ter uma população de mais alto risco do que é o padrão da pessoa que vai na mata se expor para a malária, e a gente vai ter uma associação com drogas potenciais prolongadoras no intervalo QT. Então, assim, mesmo sem nenhum tipo de familiaridade com a droga, e eu já vi alguns casos no tempo que eu estava no INCOR, eu participei de alguns relatos de casos onde a gente viu não só toxicidade arrítmica como também miocardite associada com cloroquina, mas eu não tenho dúvida de que agora com o uso indiscriminado a gente vai começar a ver mais e mais exemplos considerando que agora vai ser uma população muito mais propensa a desenvolver isso. Na verdade, eu queria até ouvir o que é que o Maurício acha disso, o que é que o Guaviru ou vocês todos aí, o que é que vocês acham desse potencial? Antes de passar a palavra para os outros aritmologistas, eu vou pedir que Ricardo Salles faça a pergunta, ele está com a mãozinha para cima. Ricardo? Boa noite, boa noite a todos aí, parabéns aí pela exposição, um recorde aí de audiência, né? E apesar dessa doença ser uma doença de prescrição clínica, os cirurgiões também estão recebendo ligações de pacientes, de familiares com essas mesmas perguntas, primo meu perguntando se suspende losatana, se existe aí uma, como o Fagundi citou, o pessoal do Ceará inclusive está colocando como profilaxia para trabalhadores da saúde o uso da cloroquina, né? Eu confesso que eu tinha aí, tenho essa mesma posição sua com relação a guardar a evidência, mas aí a política, né? Parece que está atropelando a questão da evidência e hoje o Estado da Bahia também liberou, né? Do ponto de vista aí de uso, a cloroquina, né? Então a gente vai ter uma população grande de pessoas utilizando a cloroquina em diferentes situações. Eu tenho muito contato com o pessoal da Prevent, viu, Fagundi? Eu conheço o pessoal de lá, é um pessoal sério, né? Eles estão aplicando o termo de consentimento nos pacientes e tem um gatilho de complicação da tomografia que a partir de determinado nível de vidro fosco, eles utilizam a cloroquina com a azitromicina e o que me consta é que eles estão tendo um resultado assim de tirar muitos pacientes do hospital, menos internação em UTI. Eu não sei qual é o endpoint primário que eles estão colocando lá, se entrar na UTI e mortalidade, mas o Einstein também está envolvido nesse estudo da cloroquina e minha pergunta tem a ver com isso, sabe, Dazé? Se do ponto de vista institucional, a gente deve ter alguma espécie de ter muito sentimento e acompanhamento desses pacientes que vai com certeza ter uma demanda de pessoas chegando e pedindo para usar a cloroquina, né, quando tiver o diagnóstico de corrido positivo, vai passar a ser meio que uma demanda do usuário a utilização, de que forma que a gente deve e pode acompanhar esses pacientes para evitar complicações nefastas. É um ótimo comentário. O cárcio pulmonar, para vocês que trabalham lá no hospital e que vão se ver na posição de decidir se usa ou não, realmente a gente fez um esforço de fazer uma diretriz institucional nesse sentido, não teríamos que fazer, não fosse o posicionamento de alguns governantes, de alguns líderes, de alguns médicos até, e da mídia nesse sentido de incensar a droga sem qualquer evidência científica, mas como a pressão da população vai ser grande, todos nós nos veremos no papel de ter que decidir se usamos ou não. Então, o cárcio pulmonar montou um fluxo para a utilização da hidroxloroquina muito restrito e leva em conta fatores de risco para complicações da hidroxloroquina. Então, é um fluxo, é um processo, um protocolo que basicamente tenta proteger o paciente de um eventual dano da hidroxloroquina. E sim, nós temos um termo de consentimento informado específico para o uso de hidroxloroquina, como deve ser com qualquer droga experimental. Então, o começo disso tudo foi o uso chamado compassivo e esse também requer consentimento informado. O paciente precisa entender que não há evidência científica convincente de benefício e que há um risco real envolvido nessa decisão. Então, se não houver um consenso de não usar entre as partes e houver uma pressão muito forte de uso, eu acho que a gente deve lançar a mão do nosso consentimento informado. E como o Hitch disse, ele com a equipe de pesquisa do Carte Monar já inseriu a instituição em alguns protocolos que permite o uso de forma ordenada, controlada e que já é aprendizado. Então, acho que esse é o melhor dos mundos. a gente tem a possibilidade de incluir cada paciente candidato a supostamente candidato a hidroxicloroquina em um desses trials que a gente está participando. E mais uma coisa, quando a CESAB ou o Ministério da Saúde diz permito o uso, não quer dizer determino o uso. Então, todas as resoluções estaduais e federais dizem que o uso está a critério institucional, a critério médico. Ele simplesmente abre a possibilidade de você em decidir usar, possa usar sem ser acusado de má prática. Zazé, posso pegar seu gancho para fazer um comentário? É com a Biru. Boa noite, boa noite a todos. Veja, eu acho que a cloroquina vai chegar por diversos motivos, né? Acho que mais políticos, como você comentou, do que cientistas. E como Luiz e Alexandre pontuaram, são pacientes que são polimedicados e muito idosos. Então, esse é o subgrupo que não é o da malária, é um outro subgrupo, né? E se nós pensarmos que uma boa porcentagem dos pacientes que vão utilizar a cloroquina ou a hidroxicloroquina, no caso do Brasil, vão estar na UTI, eles vão ter uma associação de drogas absurdamente alta. Veja, o que eu queria comentar é que eu não sei se o intervalo que tem do eletro e essa monitorização é o suficiente dentro desse pandemônio que é da tanta droga, né? Da antiarrítmico, com cloroquina, com astromicina, com tudo que tem no mundo o paciente sedado. Eu não sei se a gente deve olhar exatamente ou somente para essa ferramenta. Existe um dado da dispersão que eu acho que a gente tem que incluir em algum protocolo, que é a dispersão do QT, porque se a gente observar que a amildarona gera um QT muito longo e é muito pouco arritmogênica, os pacientes que usam a amildarona de longa data tem um QT muito longo e morre muito pouco de tosada e puan, ao contrário do sotalol, que tem às vezes um QT até mais curto do que o da amildarona, um QT induzido, mais curto do que o da amildarona, mas eles morrem muito de tosada e puan, isso acontece porque é uma dispersão. O maior QT visto na leste cardiograma diminuído do menor QT, isso dá um número geralmente acima de 80 milissegundos. Então, essa é uma alta dispersão, isso é muito arritmogênico. Então, eu trago essa reflexão que talvez a gente precise olhar esses pacientes, não somente pelo valor do QT absoluto, mas de alguma forma a pormenorizar as ferramentas que a gente está utilizando, talvez incluir a dispersão como marcador de gravidade nesses pacientes. Obrigado, Gabiru. Eu vou passar a palavra para a Tonisson, que está querendo fazer um comentário, depois eu falo para você, Luiz. Já recebi sua mensagem. Tonisson? Boa noite a todos. não só em relação ao comentário da cloroquina, que na verdade a gente fala em relação ao uso dela no uso antimalárico, mas não podemos esquecer também que é uma droga reolatológica. E, assim, a gente tem que diferenciar dois cenários, um ambiente que é ambulatorial, ok, e o que é um ambiente de UTI. Os pacientes em ambiente de UTI é outro cenário, principalmente nessa pandemia com alteração importante de eletrólitos, uma cascata de citocenas importante. Acho que, nesses pacientes, acho que tem que ter um cuidado realmente redobrado com a questão do QT. No paciente ambulatorial, eu tenho minhas dúvidas. Claro que o N não é tão grande, porque, assim, todos nós já aconvemos pacientes com lúpus, todos nós também já passamos ambulatorial de hematologia na residência e não se tinha tanta preocupação em atalzão e coroquina e cadê o elétrico. Vamos olhar o QT. Obviamente que o N é menor. Agora, com o uso mais liberal, vários pacientes ambulatoriais poderão usar mais e, consequentemente, a incidência ser aumentada. Mas, num paciente de ambulatório, talvez, realmente, paciente estável, doença controlada, talvez, essa predisposição a largar o QT não seja tão importante. Obrigado, Tonisson. Luiz, talvez o último comentário nós chegamos à segunda hora, fim da segunda hora da discussão. Luiz? da minha inspiração, da minha inspiração. Mas, eu acho o seguinte, para concluir o que eu tenho orientado os pacientes, eles devem manter o antiarrítmico, como o Maurício comentou, se eles se internarem, ou se realmente houver uma prescrição, aí é uma monitorização, porque o que a gente tem observado nas orientações é, uma vez introduzida a cloroquina, evitar novas drogas, mas, ao contrário, eles já vêm com a droga, que é o longo do QT, então, uma vez introduzida a cloroquina e a azitromicina, monitorizar com mais assiduidade, acho que mais até do que o Coincó tem preconizado. e a segunda coisa que eu acho que talvez o Alexandre pudesse comentar, que é uma coisa que já aconteceu em dois momentos já aqui nos hospitais da Bahia, em relação ao que fazer com o óbito COVID que vai ser cremado, tem dispositivo eletrônico, isso está batendo na nossa porta a todo instante, em menos de 24 horas, dois casos já entraram em contato conosco. O Alexandre, quer comentar alguma coisa? É, aqui eu acho que vale a pena dois comentários aí, primeiro que, para não fugir do tema, o dispositivo aqui, ele serve como uma monitorização também, primeiro, se a morte foi súbita, para a gente esclarecer e aprender um pouco mais sobre o mecanismo de morte que acontece em algumas dessas pessoas, para você ter uma ideia, eu recebi uma informação aqui num grupo da Sobrac que um paciente, não sei se médico da escola pausada, não sei se era médico de lá ou paciente de lá, tomando cloroquina e foi encontrado morto dentro do apartamento, hoje, hoje pela manhã. Então, esse é um aspecto interessante da gente resgatar essa informação. Mas o aspecto mais importante que a gente vai vivenciar sem dúvida é que vão morrer mais pessoas de idade, com comorbidades, com doenças cardiovasculares, com dispositivo implantado e frequentemente vai ter indicação para cremação e nós finalizamos a elaboração de um documento orientando as pessoas de que essa retirada ela pode ser feita por qualquer profissional envolvido no tratamento, no acompanhamento e até na preparação do funeral. não é difícil, é uma coisa simples, é uma coisa prática que precise instrumental sofisticado, basicamente é uma lâmina e uma tesoura para cortar o eletrodo bem paramentado para quem já tiver ali com equipamento de proteção na unidade adequada e o fechamento da incisão com curativo, com penso de gás e enfim, esse é um quesito de fato muito pertinente e cada vez mais frequente a gente vai se deparar com essa situação. Ótimo, obrigado. Tudo isso, obviamente, no sentido de preservar profissionais que não precisam entrar em contato com pacientes infectados e que a gente tenha um fluxo que evite ao máximo esse contato com pessoas que não precisavam, não precisariam estar próximas dessas pessoas. Então, o Luiz nos ajudou bastante na construção de orientações básicas para os nossos diaristas, plantonistas que lidam com pacientes com óbito e podem fazer esse procedimento de retirada do sistema eletrônico sem que a gente precise acionar um aritmologista para dar cabo nesse processo. Então, eu vou agradecer a presença de todos. Já antes de passar a palavra para os palestrantes fazerem os comentários se quiserem, vou aqui prometer em nome da gerência de ensino e treinamento e nós faremos um novo seminário desse sobre COVID com viés de temas diferentes. Vamos trazer intensivistas e infectologistas que podem contribuir enormemente para esse conhecimento crescente, né? Dia a dia a gente vai atendendo e todos serão convidados mais uma vez. Agradeço a presença de todos. Nós tivemos 60 pessoas ou mais aqui de várias especialidades e quero pedir que as pessoas divulguem também esse novo seminário porque esse é um momento onde pessoas de bom senso que estão estudando o assunto partilham esse conhecimento e isso pode ser reverberado para outros colegas e nossos pacientes e a comunidade como um todo. Então, Rit, Gustavo, Adriano, Maurício, algum comentário final? Eu só agradecer a presença de todos. Batemos aí picos de 56 participantes e falar que nós vamos provavelmente deixar a gravação dessa sessão e das outras que venham a acontecer no canal do Cardio Comunar no YouTube. Vai ter um espaço dedicado a isso e também na nossa página do EAD do Cardio Comunar. Muito obrigado a todos. Excelente. Algum outro comentário, Maurício, Gustavo ou Adriano? Não, eu queria agradecer só aí da boa noite a todos aí. Agradecer pelo convite e foi uma sessão excelente e agradecer a todos aí. Nada mais. Muito bem. Se ninguém tem mais algum comentário eu vou encerrar a nossa sessão agradecendo a todos mais uma vez e desejando uma boa noite e até o próximo Seminário COVID. Um abraço. e aí e aí O que é isso?